Torcida pede a saída de titular incontestável do Cruzeiro, não dá mais. Saudações torcedor celeste. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Cruzeiro. Se você não quer perder nenhuma novidade sobre o cabuloso, então, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos à notícia. A torcida do Cruzeiro está sendo paciente com o time na temporada de 2023, aguentando a falta de resultados, poucos gols e vitórias, mas agora pede a saída de titular incontestável. Contra o América Mineiro, no último domingo, 1, o goleiro Rafael Cabral foi novamente culpado pelo gol de empate, que poderia ter sido defendido. Com gol de Castan aos 21 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro abriu o placar e era melhor no jogo. Em chute não muito forte de fora da área, Benítez empatou a partida em lance que era possível de ser defendido. Pelas redes sociais, torcedores do Cruzeiro reclamaram do lance e fizeram comparações com Fábio, ídolo máximo do clube. Rafael Cabral não dá pra ser goleiro titular, todo chute ao gol ele aceita. Rafael Cabral não me passa confiança nenhuma, toda defesa perigosa tem a sensação que ele não vai conseguir. Pra quem já teve o Fábio no gol, ter o Rafael Cabral é cruel de uma forma tão inexplicável. Rafael Cabral não dá mais amigo, publicaram diversos torcedores. Contra o Fluminense, na última rodada, o Cruzeiro também tomou gol estranho. Em bela cobrança de falta de Léo Fernandes, Rafael Cabral só observou a bola cair no fundo da rede. Um dos líderes do elenco, o goleiro nunca se escondeu das críticas e agora precisa dar a volta por cima. O Cruzeiro volta a campo no dia 14 de outubro, contra o Cuiabá, pela 26ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal. Com 30 pontos, a Raposa é 12ª na tabela de classificação, 4 pontos a mais que o Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento. E essa foi a notícia na São Celeste. Deixe sua opinião abaixo e fique ligado aqui no canal para o próximo vídeo com mais notícias do Cruzeiro aqui para vocês.